Primeira vez com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva é metacana e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não demora pra viver longe ou do outro Como se duas frecas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva é metacana e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem hora pra viver longe ou do outro Como se duas frecas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é mais forte Eu tô com raiva é metacana e eu só com um beijo dou o troco Eu tô com raiva é metacana e eu só com uma única coisa